Falar do Carlos é falar de uma situação ímpar. Ele é a nossa alegria diária, ele nos empolga a dar valor à vida. Esse é um grande amigo que eu aprendi a gostar, respeitar com as suas diferenças aqui no colégio. Um cara de coração grande, um cara que inspira muito para nós, da associação. Eu sou o Carlos Dias de Carvalho. Aos 25 anos, dentro de uma UTI, vim perder a visão pela meningite e já fez 26 anos que eu estou com a deficiência, cego, levando a vida dentro da maior naturalidade, vivendo o que a vida tem a nós a oferecer, né? Pensa num camarada que dificilmente se encontra na escola triste, sempre sorridente, prestativo, tem um carisma com os alunos, com os professores e funcionários. É excelente, muito bom. É um cara que a gente aprendeu a conviver com essas diferenças e ele também entender que nós fazemos parte desse grupo de colegas dele. Quando eu voltei em si, do coma, que eu percebi que eu estava na condição de cego, as minhas noites foram torturantes que eu comecei a imaginar a minha vida, o que seria no futuro, na condição de cego, mas me enganei comigo mesmo, fui surpreendido, porque as coisas tenham acontecido de tal forma, natural. Uma pessoa que busca, acima de tudo, ser feliz, um grande amigo, um grande pai, um grande marido. Você não vê o Carlos reclamando da vida. Ele traz para nós exemplos de vida, de superação, uma inspiração boa, alegre e feliz para nós. Mas eu digo que eu recebi uma força do céu, que eu encarei e tenho encarado com bastante disposição, alegria, fazendo com que isso venha a ser um detalhe na minha vida. Tenho que referenciar a Deus que ele foi o meu ajudador e tem sido. Deus é maior, avante! Deus é maior, avante!